Outras marcas de bicicleta. Marcas de bicalói, monarque. Só consigo pensar nessas. Eu ia falar Yamaha, mas não tem nada a ver. Yamaha. Engraçado que a Yamaha é uma marca de piano e moto, né? Vendo o extremo, é uma marca de bicicleta. Mas pior que tem uma monarquizinha. E é do jeito que se escreve o monarque do coisa, né? Não, eu tô ligado. Ah, é que essa Shinerai aí, velho. Shinerai é Shinerai. Eu tô ligado que tem. Né, moto Shinerai, né? Precisa regar as plantas. Eu jogando lá o negócio. Ah, os dois tem que dormir também, né? Que nem no Mine. É. Aí, pesca nível 1. Nice. Especialização em pesca. Conforme tu vai pescando, tu vai ficando melhor nas paradas. Vai ver a previsão de amanhã. Previsão do tempo. Deixa eu ver também. O dia todo será claro na sua hora da manhã. Evidente. Os espíritos estão muito aborrecidos hoje. Eles farão o possível para dificultar a sua vida. Entendeu? Aí, se tu for pescar... Estão sussurrando. Os espíritos estão muito aborrecidos hoje. Eles farão o possível para dificultar a sua vida. Mas é o mesmo panadê. Vivendo da terra. Ah, então as receitas aí. Essas paradas. Vou regalar logo essas pontas aqui, pelo amor de Deus. Bora, 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 bora. Trabalhar, meu filho. Acordar cedo hoje. É 6h40. Já agila, 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 agila. 6h40 do cara levantar, pá. É que foda. Vem, é que tinha uma época que eu acordava mó cedinho. Eu acordava, tipo, 6 horas. Eu gostava de acordar cedo. Pra acordar... Pra cuidar da tua fazenda? Sim. De hora. Na real, eu sempre... Eu gosto de acordar cedo. Só que... Eu não gosto porque é muito quente, mano. Fica muito quente. Mano, então... Mano, é horrível. O Chet tá regando a planta, né, Chet? Tá regando as plantinhas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou até encher, mas... A gente tá regando muito, Chet. Tem que regar muito, que senão não vai crescer. A gente vai ficar pobre. Então, isso aqui é... Ah, a gente tem... Eu tenho mais plantas. Eu tenho mais semente. Vamos plantar, vamos plantar. Ah, não. Nem tenho, não. Eu não pegou não, aquela outra chile, velho. Tô intimidado, mas não sei cadê lá. Tá no ente, daí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá na outra casa, tava na outra casa. Pera, eu não posso pegar. Esse tipo, pera, não posso, não. Ah, não pode. É pra entrar aqui, ó. O que que tem sido agora que tá em ruínas? Bora explorar, bora. Não, bora, bora. Não, mas aqui é a nossa fazenda, gente. Que é de boa, então. Tem que ir quebrar umas coisas aí. Chegue no... Acho que é até aqui, né? Olha, tem um negócio aqui, ó. Olha. Carlin, espere por meu retorno na madrugada do terceiro ano, vovô. Ah, aqui tem carta. Então, tem essa mensagem aí. Eu não sei o que acontece. Eu não joguei até o terceiro ano desse jogo. Eu realmente não sei o que acontece mesmo. De verdade. Mas tem que jogar até o terceiro ano do jogo. Ih, tipo, é que nem dias aqui mesmo. Não, cada mês é como se fosse uma estação, entendeu? É reduzido assim. Ah, então, cada mês tem 30 dias. Então, são quatro meses. Então, são quatro vezes 30. Quatro vezes quatro. 120 dias. Quatro vezes 120, ó. Ó, tem um negócio aqui, ó. Vou entrar aqui, vou entrar aqui, vai. Eu sou 120 dias, um ano. Ah, entendi. Aqui é a caverna. Ih, rapaz. E agora? Só sair mesmo, não tem mais nada pra fazer aqui, não. Ah, muito desculpa. Quatro meses da vida real, sim. Não, da vida real não, né? Porque o dia passa rápido aqui. Ah, tá. Olha que os matinhos aqui, que da hora. Eu sou 120 dias, vezes... Olha, tem mais coisa pra cá, meu irmão. Como é que é? Não, assim, tem umas averizinhas, aqui uma tigurinha pra botar o comer do gato. Aí, vou botar os peixes que eu pesquei pra vender, pra gente ganhar dinheiro. Olha, um sapo! Cadê? Ele sumiu, ele... Um sapinho bem pequenininho e doido, ele correu pra lá. Não vou vender a enguia porque eu acho que precisa... Mas, pô, pô, o negócio lá. Só escutando o negócio do vendendo. E sim, a comida, e a comida, tipo... Ah, barulho aqui, barulho aqui, não quer. A gente precisa comer? Não. Ah, não? Ah, tá. Não, não precisa não. O objetivo do jogo é você manter a sua fazenda e tudo mais. Conforme você vai fazendo as atividades, a barra de energia vai diminuindo, mas... Eu quero ganhar dinheiro, meu parceiro. Essa enguia parece uma lombriga mesmo. Uma lombriga, uma tênia. A solitária. A solitária. Ei, 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 ei. Bora no bar. Bora no bar. Tem bar aqui, é? Tem taipava lá. Tem um... Adios, mano. Ei, ei. Não fala aí, não fala aí. O atalho! Ele tá falando do bar, inclusive. O saloon, o saloon, as vezes fica bem animado a noite. O saloon é o... O saloon é o... O que? Ei. Bora no bar. Mas isso, não abre agora, não. É, tem que esperar, né? Tem que esperar. Eu tinha no último live, até chamaria esse bar de outra coisa. Fiona, doido. Eu daria o nome, eu daria o nome. Sim, eu sei muito qual é. É aqui? É, aqui. Olha a placa, qual é a placa? É. Sei não, viu, mano? Oh, a Evelyn. Vou assar biscoitos hoje, gosto de fazê-los em forma de flor da primavera. Me dá um... Bora fazer alguma outra coisa? Comer, bora. E o seu bar da bonita. Eu vou fazer um... O bar do buiçoso. Do buiçoso. Tá muito na cara. Tá muito na cara isso. Mas não tem como saber, mano. O bar do buiçoso. O bar do buiçoso, cara. Buiçoso. Eu não sei pra onde eu tô indo. Bora ver se a mina já tá de boa. Acho que não. É porque você recebe carta pra... Pra fazer as missãozinhas, né? Pra fazer as missãozinhas. É, que tipo, você vai... Você pode... Eita, o cara aqui na hora. E aí, parceiro. Saudações, meu nome é Demetrio, cientista local e pai. Obrigado por se apresentar. Essa aqui é a mulher dele. Tu não pode casar com ela, porque ela é casada, viu? Mas eu queria casar com a Robin. É, que o buiçoso aí fura olho. Ela é muito linda, viu? Mas é o amor proibido. Proibido é que é a maior legal. Fala, meu Deus. Tá ligado? Eu sou desses. Sai daí pra dar o Robin. Você já se encontrou com alguém na cidade? Parece bem a usar o tio. Ok, bora subir aqui. Você não pode entrar, não. Não se canta assim, não. Que é a casa dela. Ó, não é íntimo bastante com o Robin ou o Demetrius. Você não é íntimo bastante Robin ou o Demetrius pra entrar no quarto deles. Nem casa também, não. Ó, o Masterchef. Vou fazer o Masterchef aqui, ó. Bora, bora, o Masterchef. O microfone. Ai, não. Acho que aqui... Fala aqui, é o laboratório. Vai estar na cozinha, não. Ah, tá. Espera aí, tem um negócio aqui em cima. É o... É o... Só teu. É o quarto do Skrillex. O quarto do Skrillex. É o filho dele. Vem cá, vem cá. É o filho dele. Ele é muito emoção. Nossa, ele tá gravando vídeo. Ele tá gravando vídeo. Ele é youtuber. Ah, nossa, gente. Na porra. A gente de coreano ali. Ele é youtuber. Ele é youtuber. Ele tem dois computadores. Ele tem dois computadores, tá vendo? Tem dois PCzão, cara. Mano, dá pra fazer a lamparie aí, ó. 3 milhões de perseguidores no youtuber. No youtuber. Tem muitos perseguidores no youtuber. Perseguidores, eu adoro falar essa palavra. Tem um mapa do Minecraft. Sério? Volta, 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 volta. Eu tô vendo ali um mapa do Minecraft, né? Tá ali, ó. Em cima da mesa. Ah, em cima da mesa. Eu pensei que fosse um. Tem muito mapinha do Minecraft que esse time fica segurando. Cara do Minecraft. Cara da novela mexicana, da Nickelodeon. É, então. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Carlos Miguel é muito. Olha, tem um... Um birocópio aqui, ó. Um birocópio. Um birocópio. Mano, o Telecusto 2000, mano. Um birocópio. Um birocópio. Carlos, mano. Carlos Miguel. O cara é melhor. Eu vou anotar isso, mano. Carlos Miguel, né, mano? Carlos Miguel. Cheio de munganga a casa deles, ó. Cheio de munganga. O Vado é bugigang. Esse aqui é da Sky, essa antena aqui, é? Olha aqui, esse aqui. Eita. Eu tenho mania de, tipo, eu vou falar com uma pessoa, eu dou uma cortada na lacinha, no pescoço dela. É bom, né, mano? E a corta logo pela raiz, o problema. Olha aí, mano. Olha o poró. Já tá liberado. O bichinho trabalhando de noite. Mas é porque vai liberar ainda isso aqui pra gente. Ah, tá. Bora, bora pescar aqui, bora pescar aqui. Bora. Tá o hora da noite, os caras bem aqui pescando. Pesca, pesca, pesca. Acho que o meu tá muito no canto. Agora foi reto. Isso, os dedos da pesca. Peguei, peguei, peguei. Pegou? Bora ver quantos centímetros aí. Tá perto. Boa. 41 centímetros. Uma capa. Nossa. Eu peguei uma capa. Pegou uma capa com 41 centímetros. Mano, ela é dourada. Bora ver quanto que eu vou pegar agora. Caramba, doido. 33, a gente tá perdendo. 41 centímetros. Foi, foi. 41, velho. Eu vou até... Especa o cara. Tinha a memória, hein? Mano, eu acho muito legalzinha a carinha de... O meu fica vermelho, doido. É, então, ele calminha. Parece muito contigo, velho. Parece muito contigo, esse bichinho. Ah, peguei. Peraí. Peguei, peguei. 53 centímetros. Mano. What the fu... What the fu... Mano, nem tinha esse peixe. Eu liberei, doideira. What the fu... What the fu... Que jeito, 53 centímetros. É um absurdo. Um absurdo. 53 centímetros. Ah, o outro eu dropei, doido. Sem querer. 58! 58! Mano, 58 centímetros. Tu acredita que aquele outro eu perdi? O de 48? Por que? Não tem espaço no terventário, não? Foi, aí eu não sabia que vai funcionar. Ah, não. Bora, limpa, 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 limpa. Bora, bora. Mas, mano, só dá essa pesca. Só bota no baú, baúzinho. Nossa. Eita, vai dar minuto, meu filho. Geliza. Tá ficando... Ah, ele fala. Cuida, cuida. Aparece. Cuida, cuida. Cuida, cuida, que eu tô morrendo de sono. Fala que já pensei. Tem um bicho bloquinho no nosso caminho. É um mato. Geliza, geliza, cuida, cuida. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá. Geliza, 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 um. Cuida, 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 cuida. É até quando que a gente pode? Bora, 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 bora. Ah, faltou uma hora e meia. Dá bom. Boa. Olha, coisa, uns negocinho, meu. O que? Cultivo, coleta, pesca, mineração. É, porque a gente botou coisa na caixa pra vender. Quando a gente bota, a gente ganha dinheiro. Aí ele diz aí o quanto que você tem. Ah, entendi, entendi. Ó, dia 4, dia 5 da primavera, ano 1. É, então. Ah, da hora, meu. Da hora, da hora. Nossa, a xerívia cresceu. A xerívia. Tu vai deslizar, o que é isso? Que eu não vi. Tu também, tu também tá. Faz isso de novo. Deixa eu ver, eu vou limpar aqui o meu inventário. Estimados consumidores da... Ah, a carta da hora, já, já. Ah, falando aqui, coisa era mina já, ó. Eles, eles, coisa era mina. Ah, liberou lá, liberou. Porque essa mina tinha sido causada, aquele deslizamento de terra tinha... Eu deixo os peixes tudo aqui no baú? Pode deixar, pode deixar a estrada. Porque tem uns bichinhos, meu. Bichinho, né, mano? Tá na água e no sal, né? A gente começa pequeno assim, mas o mundo dá voltas. Ah, a carta de sinizinha. Oh, meu Deus. Tá faltando água, ó. O Adailo. O Adailo. Tá faltando água. Tá faltando água. Ah, o cão quebrou. A KGS deu problema. Oh, meu Deus. Que desagradável. Ai, não. Não é caso dele, não. Este é o centro comunitário da Vila Pelicano. Ou o que sobrou dele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ainda é um jeito, meu filho. Tem que falar, não, não. Tem que falar, não. Ele continuava a ser o orgulho da cidade. Sempre vibrante. Tava comigo. Eita, é grande. Não parecia tão gigante assim, não, né? Ah, o que é isso? O Vicente e a Jazz devem ter brincado aqui. Este lugar. Eita, vai ter fantasma aqui. Fala, meu Deus. O sangue já tem poder. Tem um fantasma de um espírito ruim ali, ó. Tem um vulto. Um vulto. Tem uma marmota. Tem uma marmota. É o vulto ali. Eu vi um vulto ali. O vulto ali. O vulto bem ali. Eu tava bem ali, o vulto. Cadê o vulto? Cadê, cadê? É o sangue já tem poder. O sangue já tem poder. Vamos benzer. Tô benzer, tô benzer na casa. Vou benzer, vou benzer. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita, tá com uma moscazinha estranha, viu? Tá doido, né? Vou ter que chamar a mina do Russo aí, a mina. Mano, jogando água, purificando o Senhor Jesus. Tirando um mal-olhado. O mal-o quebrante. Eita, quebrante, viu? Quebrante é pesado, não fala o nome. Tu acredita nesse negócio de mal-olhado? Eu acho que acredito, doido. Eu acho que acredito também, mano. Acho que associarem ser esse nível assim, sabe? Não, não. Mas, tipo, sério mesmo, doido. Porque, tipo... Sério, mano, eu não tô zoando. Quando eu faço as minhas coisas, tipo, às vezes, eu... Eu prefiro... É, então. Eu prefiro ficar, tipo, quieto na minha. É, eu também, também. Eu prefiro não falar pra ninguém. Até tá, tipo, bem caminhado. Até dar tudo... É, bem caminhado, tudo certo, tá ligado? É, então. Porque, mano, sei lá, velho. A pessoa botou uma olhada. Fica com inveja, né? Então, não gosto, né? Ô, meu Deus. É tão bonitinho, mano. Caminhando, assim, na cidadezinha. Caminhandozinho, né? O que a gente tem que fazer ali, o meu? Então, a nossa principal objetivo agora é reformar aquele centro comunitário. Só que... Você tem que passar os dias, aí você vai receber uma carta falando que... Não, a gente tem que ir no bar hoje, que a gente tem que esperar hoje. Ah, é... Quatro e meio já. Quatro e meio, a hora dessa já abriu. A primeira era pra o Tera Bebo, uma hora dessa. Tá, Bebo, virando, caindo, já. Só pra o Tera Bebo. Era pra estar enxergando, mas era nada. Tá a hora, né? Mano, eu tava na fila do McDonald's. Eu até falei pro Ícaro. Aí, passou duas mina atrás de mim. Aí, a mina passou indignada atrás de mim, falando assim, ó. Uma hora dessa era pra o Tera Bebo, eu não sei o que eu tô fazendo. Era quatro horas da tarde. Ela falou, uma hora dessa era pra o Tera Bebo. Eita, já tá aberto o bar. Eita, já tá aberto o bar. Eita, já aberto o bar. Abriu, 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 abriu. Fala, meu Deus, eu desespero dos caras. Eita, eita, beleza, beleza. Vem, cadê tu, doido? Eita, vem, vem, vem. Senta aqui no barzinho, aqui, ó. E desça duas vezes. Eita, vai, pavê, e desça. Fala com a Marlene aqui, que eu conheço ela. A Marlene. Marlene. Bicha, tá abêbada, já. Em nome dela, na verdade. Tem que eu chamar de Marlene, que a gente é amigo demais. Ah, posso ler o seu rosto, você vai amar tomar uma. Vixe. Não, eu vou amar a vila do Pelicano. Se quiser fazer alguma coisa. Olha o casal 50 aqui, o casal 50 aqui, ó. Cadê, cadê tu? Casal 20, casal 20 aqui, ó. Casal 20 aqui, ó. Cadê casal 20? É, casal 20, ó. Casal 20. Cadê, como é que faz aquilo? Como é que desliza aqui com esse cara aqui? Se tu chegar assim, mas é cara. A Itaipava é 400 pau, a gente não pode cachaçinha, não. A gente é doida, é? É o bar do Bully Sousa mesmo, esse aqui, viu? Do Bully Sousa.